As luz piscando, o clima tá pegando fogo A giga no corpo é só chovo, chovo, chovo Choco, chovo, 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 chovo Homens e mulheres todos... Choco, chovo, 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 chovo Homens e mulheres todos... As luz piscando, o clima tá pegando fogo A giga no corpo é só chovo, chovo, chovo Choco, chovo, 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 chovo Homens e mulheres todos... Choco, chovo, 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 chovo Choco, chovo, chovo, chovo Homens e mulheres todos... Ela com salto, alto, 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 salto, batendo forte Salto, batendo forte Salto, batendo forte Salto, batendo forte